Então, a primeira expressão que eu vou ensinar pra vocês é quando você quer reagir a alguma coisa de forma positiva. Você quer reagir, o que os franceses fazem? Pra qualquer tipo de reação, os franceses usam o famoso olalá, mas mudando. A gente viu que na live de xingamento, de ficar mal-humorado em francês, a gente também pode usar o olalá. Então, olalá, ele é uma expressão bem coringa, né? Porque ela pode ser usada em quase qualquer situação. O que você faz? Muda a entonação e aí muda todo o sentido dela. Então, o olalá, e eu vou pôr ele aqui, pra você expressar a sua alegria, felicidade imensa nessa vida, você vai simplesmente mudar a forma como você diz esse som. Então, lembrando, olalá, tá? Olalá. Se você falar assim, olalá, né? Colocando mais ar na voz e colocando quase que um R nesse H aqui. Olalá, 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 olalá. Às vezes também eles falam em olalá. É, você tá reclamando. Agora, se você quer falar da sua alegria e felicidade, ter uma reação bonita e espontânea, você vai falar olalá, 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 olalá. Né? Dá um sorrisão, sorri junto. Então, foco na entonação, foco na entonação, na música que você quer falar. Cara, eu ouvi no rádio esse final de semana, quando a gente tá no carro, a gente põe radicultura aqui na minha família. Talvez vocês achem ruim, talvez vocês achem bom, mas a gente põe radicultura. E aí, tem um negócio lá que chama Pergunte ao Maestro. Eu não sei se vocês já ouviram o Pergunte ao Maestro. É muito legal. E aí, tem um cara que perguntou assim, o que tinha a ver um idioma estrangeiro em música? E eu achei essa pergunta genial. Tem tudo a ver. Porque mesmo que... E aí, isso tem a ver com a gente ativar o francês. Mesmo que você não fale francês ainda. Se você consegue pegar a sonoridade, a musicalidade e brincar com essa musicalidade, você vai conseguir entender muito mais. Tá bom? Então, a gente tem o olalá, a gente tem o olalá, que é a primeira expressão. E aí, a gente pode falar assim, de como a gente se sente. E como a gente diz isso? A gente usa o tal do verbo mais conhecido da língua francesa, que é o verbo être, que significa ser e estar. Então, eu posso falar je suis. Aqui é eu sou ou eu estou, tá? Pode ser os dois sentidos. Je suis. E aí, eu vou colocar uma parêntese aqui. Essa parêntese eu vou completar nas linhas de baixo da nossa tabela. E aí, se você for uma mulher, você vai falar contonto. Cuidado, não é a pronúncia do português. Você não vai falar contente. Então, je suis contente. Je suis contente. Isso aqui é eu estou feliz, tá? É um eu estou feliz. Eu estou contente. Vocês gostam de traduzir literalmente. Aqui funciona. Mas você percebe que quando a gente fala que a gente está contente, é ok, né? Não é maravilhoso. Mas é ok, mas é boa. É uma sensação boa. Ah, que interessante a pergunta do Felipe. Eu ouço quase sempre oh, ló, ló. Porque a pessoa... Aqui é mais reclamação, Felipe, quando você escuta isso. Por quê? Porque se a gente transforma o ah num som mais fechado, vira uma reclamação. Oh, ló, ló, ló. Aí fica meio ló, ló mesmo, né? Agora, se eu abro esse som, eu fico mais feliz. E aí, eu digo oh, lá, 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 lá. Lembra que esse som aqui é som da batata quente. O que é o som da batata quente? É aquele som que você imagina que tá com uma batatinha quente na boca e que você não quer queimar o céu da boca. Outro ponto fundamental é não pronunciar esse T. Se for no masculino, se for no feminino, aí sim você tem que pronunciar o T. Então, justificou um tom, justificou um tom. Essa parênteses que eu coloquei, você vai completar com outras palavras. O mais normal, digamos assim, que você pode usar em qualquer situação, é o très. Je suis très content, je suis très contente. E aí, você faz a ênfase nesta palavra, no très. Je suis très content, je suis très content. Ah, esse R danado que aparece aí no meio. Eu vou pôr aqui algumas outras opções, né? Se você quer ser mais descolado um pouco, você vai falar je suis hyper content, je suis hyper content. Mais uma vez, a ênfase está nesta palavra, que é um advérbio. O que é um advérbio? É aquela palavra que vai caracterizar, que vai dar a cor do quanto você se sente assim. Beleza? Então, ele caracteriza um verbo. O quanto você está feliz de verdade. O quanto você está alegre de verdade. Je suis très content, je suis hyper content, je suis super content. Je suis super content. Faltou um P aqui. Então, essas daqui são as de base, tá? Lembrando que esses daqui são os que você vai completar a parênteses que eu coloquei em cima. Então, para você dar outras cores à sua frase, e aí você vai perceber que isso vai mostrar a sua personalidade. Por exemplo, a minha avó nunca, mas nunca diria hyper content. Porque hyper é uma palavra que vem do inglês, né? E, enfim, ela não usaria essa expressão. Mas ela falaria je suis très content. Oh, je suis très, très, très content. Então, ela poderia repetir três vezes o très, tá? Pode repetir três vezes. Deixa eu pôr aqui, ó, uma indicação. Pode repetir três vezes. O hyper, como eu disse pra vocês, é mais descolado. Então, aqui eu gosto de pôr pra vocês um pouco de em que situações você vai usar isso aqui. Chiper também é mais descolado, tá? Mas eu diria que o hyper é mais descolado ainda. Aí, tem um mais descolado ainda, ainda. Que é o archi. Je suis archi content. Je suis archi. É muito, muito, muito. Eu vou pôr assim, ó. Mais, 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 mais. Porque é o que você tá mais feliz de todas as opções. É esse aqui. Je suis hyper content. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Que alegria, né? É uma alegria. C'est le bonheur. É a alegria. Como se eu dissesse, é a alegria. Bonheur, em francês, é a alegria. Não é alergia, é a alegria. Eu escrevi certo. Então, aqui é uma frase um pouco, uma frase feita, né? Você não vai falar assim, c'est le bonheur. Você pode brincar com isso. É uma brincadeira. Você precisa se dar conta que a linguagem é uma brincadeira. Quando a gente fala, a gente tá brincando com as palavras. Você tem que aprender a conseguir brincar com as palavras. Os ativadores e desativadoras, o caminho deles na língua é isso. Eles entenderem que a fluência não é um lugar estético. A fluência é um movimento. Os meus alunos, né? Que lá, desde o começo, andam brincando com a língua francesa, conseguem se virar em qualquer situação. Agora, se você fica engessado em regrinha, se você fica engessado em expressão fechada, você não vai conseguir ter fluência. Porque a fluência e a sensação de você ser fluente, ela tá ligada diretamente com a possibilidade de você brincar com as palavras. É porque é isso. A língua tem que virar uma brincadeira de criança, né? Quando eu uso, por exemplo, alergia, alegria, eu tô brincando com as palavras. E é algo que faz sentido pra quem domina, de fato, a língua. Se alguém não domina a língua, ela não vai conseguir brincar com isso. Ela vai ficar sempre na angústia de será que tá usando certo ou errado. Então, isso aí é muito importante vocês perceberem. Salut à Goiânia. Bienvenue. Je suis... Eu tô pondo sempre ponto de exclamação porque na alegria a gente dá um sorrisão mesmo, né? Perceba que no masculino, muitas vezes, o final da palavra desaparece. Eu não pronuncio esse X. E aí a gente trabalhou esse som aqui no nosso treino de pronúncia da semana passada, que é o som do... Como que faz esse som? Aqui são duas vezes o mesmo som. E esse som aqui é um som fechado da língua francesa. Eu faço... Perceba que a minha boca praticamente não mexe e eu simplesmente repito a mesma vogal com um R no meio. É diferente de... Inclusive, horro quer dizer uma outra coisa em francês. Quer dizer orais, tipo provas orais, sabe? Les examens horro. Então, cuidado pra não confundir essas duas coisas. Je suis heureux. E aí eu faço a minha liaison aqui. O que é a liaison pra quem tá chegando por aqui agora? A liaison é quando eu grudo uma consoante de uma palavra que termine com essa consoante com o som de uma vogal da próxima palavra. Quando eu faço isso, eu vou pronunciar letras que não se pronunciariam normalmente. Por exemplo, je suis, mas daí eu falo je suis heureux. Qual a diferença da pronúncia de heureux e horreur? Eu acho que aqui você quer dizer horreur. Faltou a letra 1, tá? Depois desse E. Horreux. Olha só, a primeira. Horreur. A segunda. Horreur. Horreur. Primeira diferença é que o R de horreur é pronunciado no final. A segunda diferença é o primeiro som. Presta atenção. Horreur. Duas vezes o mesmo som. Horreur. Duas vezes sons diferentes. Duas vezes não, né? Sons diferentes. Primeiro e segundo sons são diferentes. Então, o primeiro é... Quando é só a letra O, é O, O, que nem em português. Quando é a letra... Quando é o som E, E em francês, esse som é a mesma boca, embocadura do som do O, só que eu deixo a minha língua grudada nos dentes de baixo, que faz com que a minha língua desça. Pode considerar a cara de vômito se você quiser. E aí, mesma coisa. Você pode colocar aqui no meio, entre o verbo e o adjetivo, alguma outra palavra, como très, super, archi, extraordinairement. Enfim, você pode brincar com os advérbios que você vai colocar aqui no meio, d'acord? Agora, quando você quer dizer que uma coisa é legal, se você quer ser descolado, você vai falar seculha. Mas eu quero que você preste atenção. Mas usado por jovens. Se você tem 80, 70 anos, meus pais têm quase 70 anos. Cara, eles não usam isso, tá? Então, queria que vocês prestassem atenção nisso aí. Por quê? Porque senão você vai começar a usar um monte de expressão que não combina com a sua idade. Ah, é proibido? Não, não é proibido. Mas, fica estranho. Imagina aqui no Brasil alguém falar uma gíria. Eu sou muito péssima de gíria em português. Mas a gente costuma não usar gírias que não são muito da nossa geração, né? Então, isso aqui é informal, tá? Informel, seculha. Secul, que quer dizer é legal, que massa, né? Eu diria em português que massa. Tô com mania de falar que massa. Não sei de onde eu tirei essa mania. Secul. Aqui a gente pega a palavra em inglês e pronuncia esse L bem marcadinho. Secul. 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 Se super. Outra forma. Se super. Eu, Elisa, uso muito isso aqui. Isso aqui é mais genérico. Então, você pode usar o se super independente da sua idade, da sua profissão, tá? Você pode usar isso aqui. Se super. Se super. Talvez por isso eu use tanto. Porque é uma coisa que todos vocês podem usar. O secul fica um pouquinho estranho. Elisa, e seniquel? Vou pôr aqui pra você. Seniquel também é gíria, tá? Seniquel. Seniquel. Gíria. Ou seja, mais usado por jovens. Mais usado por jovens. Eu nunca ouvi a minha mãe falar seniquel. Nunca. Na minha vida. Eu escuto os meus primos até uns 30, vai, até jovens até 40 anos eu já ouvi falar niquel. Seniquel. Mas, 50 anos, 60 anos, 70 anos, nunca ouvi, não. Meus primos de mais velhos, ou minha mãe, meus tios, não usam a expressão seniquel. Os jovens usam. Então, é isso que vocês têm que começar a perceber. Isso é brincar com a língua. Ah, mas eu quero parecer descolada e eu tenho 70 anos e quero parecer descolado. Tá tudo certo. Pode brincar com a língua. Só saiba que não é comum as pessoas da sua idade falarem dessa forma. É um, ah, Elisa tá destratando as pessoas mais velhas. De forma alguma. Eu tô só mostrando pra vocês que a língua é viva e que as expressões são vivas. E usadas mais ou menos em determinadas situações, em determinadas circunstâncias de idade, de classe social, de profissão, etc. Você não vai chegar, por exemplo, se é advogada ou advogada, no trabalho falar seniquel pra um cliente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Beleza? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELISA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez!